Música E salve rapazes, estamos aqui para o episódio 51 dessa série Fazendeiros de Sucesso Então é com o Paulinho, fala aí Paulinho, tranquilo? E aí Renan, beleza mano? E aí tranquilo? Galera, é o seguinte, primeiramente antes de começar o nosso episódio da 51 dessa série Quero deixar um recadinho bem rápido para vocês Que no sexto e no sábado não saiu o vídeo para vocês Infelizmente aí aconteceu uns imprevistos, então não cude estar gravando para vocês Mas estamos de volta aqui agora né Paulinho? E com tudo rapaziada Só que galera, dessa vez a gente está com uma novidade muito boa para vocês Quem tanto me pediu aí Hoje finalmente a gente vai estar levando o nosso Massi 7700 Para a gente estar filipando a traseira dele aí E aí Paulinho, curtiu a nova ideia aí que eu tive agora? Obrigado Renan Obrigado, para quem não sabe o Paulinho é fanboy aí do... Fanboy tá certo? Fanboy aí do Massi Frags aí mano Então Paulinho, olha o seguinte É... O John Deere, ele tá lá na loja já né? É Então eu vou levar o Massi lá Dar uma corrida lá E me espera lá na loja Porque eu vou estar levando o bichinho lá Vou estar levando lá galera A gente finalmente vai estar filipando mais um de nossos tratores aí Para quem não sabe a gente filipou também O nosso 7R que a gente tem que é o 3230 aí Ele tá filipado também galera Na traseira aí Para quem acompanha esse episódio da série aí Ele foi filipado também E hoje a gente vai filipar o Massi aí também Para quem muito me pediu aí Para quem estava esperando a gente filipar ele Finalmente a gente vai estar filipando o bichinho hoje hein E vamos ver como é que o bichinho vai se comportar né Paulinho É mano, vamos ver o que vai dar Vamos ver se o bicho vai ficar um pouco mais de força aí E vamos ver se ele vai se sair muito bem puxando a Big TT aí Porque quem não sabe ele dá meio que uma pedadinha Para puxar tanto a plantadeira E como a Big TT né mano Porque o John Deere Ele puxa a 12 por hora A Big TT ou o Paulinho Então o Massi ele puxa a 10 Vamos ver se isso aí vai dar uma melhorada a mais aí No desempenho do trator Eu creio que vai dar um desempenho melhor aí Porque a lógica é dar mais aderência no solo né Por causa do filipamento E vamos ver como é que vai se tá saindo aí Ó o Paulinho já tá ali Eu vou levar o bichinho ali embaixo ali hein Paulinho Chega aí Paulinho Vem ver o seu xodó aqui Esse aqui é o xodó do Paulinho mano O Paulinho que gosta rapaziada do Massi Vamos tá apoiando ele aqui na marcação aqui E vamos ver quanto que vai tá Pra filipar o bichão aí Aí vamos ver aqui configurar Apenas largos não Vamos filipar atrás Caramba hein Aí ficou burro tem rapaziada Ó tem que filipar as 4 rodas aí Mas vamos filipar somente traseira por enquanto aí Porque não necessita agora rapaziada E mano olha como é que ficou Paulinho Da hora hein mano Se liga Olha aí rapaziada Massi e filipado com sucesso mano E agora a gente vai tá indo pra onde Paulinho Vamos tá indo lá finalizar a colheita da soja Que não foi finalizada ainda E depois a gente vai tá armazenando aí Deixa eu levar a grade aí Desengato do John Deerf Fazer um favor pra nós Vai levar o John Deerf Vai levar o John Deerf Vai levar o John Deerf Vai levar ele na loja Não deixa ele encostadinho ali Que quando der a gente leva ele pra fazenda A gente vai usar a Big TT lá no campo lá 17 Aí você dá até o seu bichão lá O John Deerf 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 Ah também né o tamanho do bicho Vambora rapaziada Partiu Só vamo O John Deerf O John Deerf O John Deerf E aí, o Paulinho já tá aqui, hein, rapaz. Olha aí. Ih, eu só dei flash, mano. Paulinho é ultra flash, rapazada. Vamos fazer o seguinte. Antes de eu entregar o bruto na mão do Paulinho, vai ter que testar também, né, rapazada? Pô, vamos testar aí pra ver se dá alguma diferença aí. Vambora, né, Paulinho? Vamos ver. Vamos ver o resultado aqui agora. Você acha que o bichinho ficou bruto? Acho que ficou, irmão. Vamos abaixar na grada aqui. Galera, como eu falei pra vocês, ele puxava 10. Ele continua puxando a 10 por hora, só que parece que tá um pouco mais rápido. Olha aí. Parece que ele tá um pouco mais rápido, Paulinho. Tá dando uma adereça melhor no solo. Isso tá dando pra perceber. Olha aí. Olha aí. Esses zombados aí que é foda, né? É, mano. Olha aí, ó. O bichão tá rasgando, hein, rapazada. Mas, então, galera. Eu vou tá entregando o bichão aqui agora pro Paulinho. Vai, Paulinho. Seja feliz aí. Olha aí, rapazada. O bichão filipado tá como, hein? Olha aí. O bichão vai embora, hein? Mas vamos que importa aí, rapazada. Vamos descer ali embaixo na nossa coletadeira, que ela tá por aqui. Deixa eu ver onde que ela tá aqui. Ela tá por aqui, rapazada. Ela tá ali atrás, ali, ó. Vamos tá finalizando essa colheita da soja aqui. E aí o Paulinho vai tá passando a grade ali, enquanto a gente finaliza a colheita aqui. Mas, Paulinho. Foi. A galera aí... Fica ligadinha aí, rapazada. Que logo, logo vai vir novidade nova aí, hein, Paulinho. Logo, logo aí vai ser acrescentado o primeiro mod da nossa série, galera. Que legal, mano. Então, a galera que tá acompanhando os vídeos aí sabe qual o mod que é aí. Porque eu já falei muitas vezes de alguns spoilers aí também. Então, mano, só acompanha a série aí e curta aí, mano. Porque, olha, esse mod que vai vir aí agora, muitos conhecem e é bem famoso, hein. Muitos pediram também. Então, rapazada, só acompanha aí. E vem com nós aí que a coisa vai ficar boa daqui pra frente, hein. A gente tá crescendo pra caramba aí. Ô, Paulinho. Vamos fazer o seguinte, mano. Aproveitando aqui, no último episódio que saiu da série, que foi o episódio 50, rapazada. Eu falei que ele tá pagando 50 pá. 50 pá. Tá certo? 50 pá. 50k pro banco, rapazada. Só que eu acabei esquecendo. Então, ô, Paulinho. O que que a gente vai tá fazendo, mano? Vamos tá pagando 50k pro banco daqui a pouco? Bora. Tá quitando um pouco mais da nossa dívida, porque a gente tem 175 mil, rapazada. Então, a gente pagando 50k aí, vai dar uma aliviada até boa, né, Paulinho? É. Porque só tem mais 300 mil ainda pra pagar. Sim, sim. Falta bem pouco. Então, se a gente pagar isso daí, rapidão a gente vai sair da dívida do banco aí, rapazada. E daí vai dar pra gente comprar uns maquinários mais novos aí. Tipo uma coletadeira, né, Paulinho? É, mano. Já agora, só que eu tô em dúvida, rapazada. Será que eu compro uma coletadeira igual essa ou compro uma da Massi? Eu acho que eu peço da Massi, mano. Aí, falou da Massi pro Paulinho... Não, não. Não, não. Nem por isso. É questão de preço, mano. Se você for ver a diferença, mano, a Massi é muito mais barata e é a mesma coisa, mano. Ela saiu 82 mil mais barata, mano. Novos veículos? Ah, tá. Foi do Felipamento, né? Nossa, mano. Agora que deu? Sim, tá. Super com delícia isso daí, hein? Pô, Jaits. Caramba. Fisca pra quê, né, rapaziada? Renan, mas tipo assim, 82 mil é muita coisa, mano, diferença. Sim, sim. Mas, galera. Vamos pôr na ponta da caneta, mano. Qual que seria mais bom, galera? Deixe nos comentários aí a opinião de cada um aí. Vamos fazer o seguinte, Paulinho. Quem quer que a gente compre a Massi, deixa a hashtag Massi aí nos comentários. E quem quer que a gente compre a outra dessa, deixa a hashtag John Deere. O que você acha, mano? Hashtag JB, né? É. Isso daí. Vamos tá virando aqui. Vamos tá voltando mesmo, não dá nada, não. Mas, galera, eu acho que vai ser uma boa condição pra fazer daí. E vai tá ajudando a gente pra caramba. Como a gente tem dois terrenos agora, né, Paulinho? E o 17 e o da sede. Enquanto uma colhe aqui e a outra, pode colher lá, né? É, cara. Uma a cada lugar. Caraca, a gente não vai vender essa, tá, rapaziada? Muita gente falou pra gente pegar e vender essa daqui, Paulinho. Pra gente comprar outra. A gente não vai vender, galera. A gente vai continuar com essa daqui e aumentando a frota de maquinários aqui da fazenda, entendeu? Galera, bora com ele, beterraba, mano. Medo, não fala isso não, velho. Lá no campo 7, mano, o cara vai pagar 42k, mano. Campo 7? Onde que fica isso? Ali oito, lá doito. É pequeno, mano, até. Não é grande. Você tá doido, mano. Pra que a gente acolheu no campo 8? Não, não. Você tá maluco. Se você encarar a bocada aí sozinho, você pega, mano. Porque eu... Eu dou conta, mano. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Vamos deixar pra galera comentar se eles querem que a gente cole beterraba. Deixem nos comentários também, galera. Vocês querem ver a gente colhendo beterraba aí? Dependendo do que vocês falarem, a gente pega o serviço ali da beterraba. Apesar que vai dar um dinheiro em bom, né, mano? 42k, mano. Então, pois é, 42k, velho. É muito dinheiro, mano. Sim, pra caramba, ó. Tem 52% aqui na minha coletadeira já, hein. Fora que tem no reboque ali, galera. E eu acho que tem estocado no silo também, né, Paulinho? Soja? É. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha aí nas estatísticas aí da fazenda. Soja não tem nada, mano. Não tem nada, velho. Só tem aveia. Aveia foi a colheita que deu lá da sede. Quanto que tem de aveia? 13 mil. 13 mil de capacidade? É. Caramba, isso vai dar... Rapaz, tem que ver onde vai pagar mais ainda pra gente comer. Vai lá e vende. Agora? Não, não agora. Não agora. Vamos esperar subir um valor aí que seja acessível pra gente aí. Que a gente vê que vale a pena tá vendendo, entendeu? Entendi. Galera, pra você que tá começando a fazer agora, eu aconselho você sempre a ficar de olho nas tabelas dos preços ali. Porque sempre tem alguém pagando bem pelo cultivo. Aí você vai lá e vende, aí você ganha uma grana boa. Você não sabe o que eu fazia no Farming 15, mano. Tá ligado que no Farming 15 a canola era o que mais rendia, né? Sim, sim. Mano, eu já começava o cirurgia a vender canola, velho. Canola, mano. É, mano. Caramba. Mas a canola... É, a canora. Canora? A canola era muito boa, mano. Era. Galera, eu peço desculpa pra vocês aí que a minha garganta tá começando a doer, velho. Do nada. Eu não sei que... Vai chegando frio, mano. Vai começando a dar zique em tudo, rapazada. Colocar o fente pra puxar a Big TT. Pois é. Quê? O Sonerson já usou muitas vezes ele pra puxar essa Big TT aí. Coitado, ele teve até fogo no escapamento. Não, o bichinho já batalhou muito nessa fazenda aí. Ele merece ficar até o final da fazenda. Muita gente tava falando pra gente vender ele, mas a gente não vai vender, mano. Ele vai ficar até o final da fazenda. Hashtag tacar fogo. Tacar fogo. Eu vou falar pra você que vai tacar fogo. Pertaninho, ficou todo esse tempo aí trabalhando duro aí pra ajudar a gente na fazenda? Agora você tá desfazendo, coitado? Ô, mano, a devia comprar uns pesos, né, mano? Fernando tava pros nossos produtores. Não, Paulinho, calma. Tudo no seu tempo lá não é rico não, Paulinho. Calma, Paulinho, calma. Não é que você sabia que se colocar peso ficaria mais rápido. Ô, louco, Renan, eu gradiando a 11 por hora, mano. Aumentou 1. Na subida. Aumentou 1, então. Ainda mais a aderência. Aquele lugar ali também, ele era meio do lado. Tá puxando a 11 por hora, velho. 11? 11. O Jandir puxa 12. É, 1km não faz diferença. Ô, mas faz muita diferença. Lógico que faz, velho. Ah, pra mim não faz, não. Faz sim, mano. O top mesmo. Seria puxar 17, que é a velocidade original da grade. Ah, beleza. Não, mas imagina um trator andar 12 por hora, mano. Tô puxando a 12 aqui agora. Não, sério. Na vida real, o trator puxando a 12. Ah, não. Aí, aí, não. Você é louco, mano. Muito, muito pouco. Não, não. Agora eu tô puxando a 12, mano. 12? 12. Eu acho que deu uma melhorada, viu? Eu acho que deu uma melhoradinha nele, assim. Será que o Fenty igual... Será que o Mosse igual a 1.0 do Jandir? Ah, não sei, hein. Acho que sim, né? Mas, galera. Eu vou fazer o seguinte, mano. Vou dar uma adiantada no vídeo aqui, pra não ficar enjoativo aí. Se der, que a gente finalizar a colheita, que aí a gente volta. Tranquilo? Tchau. 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 Tchau.